Quem tá elogiando a sua gravata, principalmente os palmeirenses, né? Não foi por causa disso que eu peguei. Ah, não? Não, peguei verde, verde natureza, verde bandeira no Brasil. Tem nada a ver com os palmeirenses. É isso que a Rose tá falando aqui, ó. Tem nada a ver com os palmeirenses. Gostei da gravata do Neto prestigiando o Palmeiras, né, Rose? A Rose? Quer abrir aqui pra mim, Bruno, por favor? Tá lá, ó, ó lá. Prestigiando o Palmeiras, tá aí o Neto com a sua gravata verde.